Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Quarta-feira, quarta semana do advento, Natal tá chegando. Hoje, bênção da casa. Vamos preparar nossa casa pro Natal? Vamos? Vamos dar uma benzida, abençoar essa casa, não é? Para que tudo corra bem, seja um momento de alegria, de espiritualidade também no seu lar e na sua casa no dia de Natal. Prepare-se aí pra rezar junto com o Padre. Sabe pra onde vai o abraço e a bênção do Padre hoje? Hoje eu mando com muito carinho meu abraço pro povo da cidade de Leme, estado de São Paulo. Deus abençoe vocês de Leme que estão recebendo, que estão compartilhando a bênção do dia. Um grande abraço pra vocês. Deus abençoe. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 1, versículos 39 a 45. Naqueles dias, Maria partiu pra região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 21 de dezembro, estamos chegando pertinho do Natal, hein? Essa semana, na verdade, já toda ela, né? A gente vai vivendo meio que num clima de Natal, não é verdade? As igrejas com seus presépios, com seus enfeites, as cidades, as praças com as suas luzes, com seus enfeites de Natal. É até gostoso andar pela cidade à noite, vendo tantas luzes, tanto brilho, decorações caprichadas. É tudo muito bonito. Mas, em meio a tudo isso, nós precisamos olhar também pra dentro do nosso coração. Como é que está o seu coração hoje? Vou repetir a pergunta. Como é que está o seu coração essa semana? Está iluminado, como as praças, como os shoppings, por aí, sabe? Muito mais que esse brilho externo que os nossos olhos veem, o que precisa brilhar verdadeiramente no Natal é o nosso interior, é o nosso coração. E como é que o nosso interior se ilumina, brilha? Quando nós amamos, quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós fazemos o bem a alguém que precisa de ajuda, sabe? Em meio a tantas luzes, a tanto brilho, também tem escondido por aí muito sofrimento. Tem muita gente que talvez nem vai ter muito motivo pra comemorar o Natal esse ano. Gente passando por enfermidades, por doenças graves. Tem gente de luto. Tem gente sozinha. Às vezes até abandonada. Sabe, tem gente que perdeu praticamente tudo com a pandemia, com a crise mundial. Tem gente que talvez não sabe nem se vai ter o que comer no dia do Natal. Gente que vive na rua. Gente em abrigos. Gente que não tem, assim, tantos motivos pra se alegrar. Por isso hoje eu quero te dizer. Quem sabe em meio a toda essa sua correria aí dessa semana, você não consegue tirar um tempinho pra, sei lá, ajudar alguém, uma criança de rua, um orfanato, um asilo, uma casa de recuperação de dependentes. Quem sabe doar uma cesta pra uma família. Quem sabe fazer uma visita pra alguém que vive sozinho. Mesmo que talvez você não tenha, assim, nem algo material pra oferecer pra essa pessoa. Mas oferece um abraço. Oferece uma palavra ali de amizade, de ânimo. Oferece um tempinho de prosa com essa pessoa. Um gesto de carinho, sabe? Tem muita coisa que a gente pode fazer. E é quando a gente faz isso que a gente se ilumina. E é quando a gente faz isso que a gente brilha mais que as luzes penduradas por aí pelas ruas. Pense nisso com carinho essa semana. Faça valer o seu Natal. No evangelho de hoje, Maria, grávida de Jesus, vai visitar. Vai visitar Isabel. Não é visita de cortesia. Não é visita pra tomar o chazinho da tarde. Não. Isabel também tava grávida. Grávida de João Batista. Maria vai apressadamente pra servir, pra ajudar Isabel. Que o exemplo de Maria te ajude hoje a também colocar-se um pouquinho nessa dimensão da disponibilidade, do servir, de ir ao encontro de alguém que talvez está precisando de uma palavra, de uma presença, de um alimento, de uma oração. E assim também nós vamos iluminando o nosso coração, nossa alma, pra que o Natal realmente aconteça. Não só ao nosso redor. Não só fora de nós. Mas, principalmente, que o Natal aconteça dentro. Dentro, dentro de nós, vamos rezar. Hoje, benção das casas, já preparando a casa, o lar, o cantinho de vocês, pra celebrarem o Natal do Senhor. Prepara aí o copinho com água, Padre Benzer, pra você também aspergir aí a sua casa, tá bom? Dá um pausezinho aí no áudio. Corre lá e pega a água pro Padre abençoar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Obrigado, Senhor. Pelas bênçãos, pelas graças derramadas ao longo deste ano. Estamos prestes a comemorar o Natal do Senhor. Por isso, hoje, Senhor, benção da casa, benção do lar. As pessoas que vão receber família, parentes, vão celebrar a ceia de Natal, o dia do Natal. Que esse lugar já seja, Senhor, a partir de hoje, abençoado. Para que tudo seja vivido em espírito de fé, de espiritualidade, de amizade, de respeito, de alegria. Que a Sagrada Família possa estar presente também neste lar, nesta casa. Afastai, Senhor, desta casa todo o mal, toda a desunião, toda a perturbação, toda a tristeza. Tudo aquilo que possa estar atrapalhando a vida dessas pessoas que moram nesta casa, Senhor. Espírito Santo de Deus, vinde e descei e permanecei sobre esta casa, sobre este lar, iluminando, abençoando todos os seus moradores e todos aqueles que vierem também para estar neste lugar. Que desça sobre a tua casa a bênção do Deus de infinito amor, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção da água. Infundi, Senhor, a virtude da vossa bênção sobre a água, criatura vossa, para que esta água seja sinal e canal da vossa bênção e da vossa proteção, que todos os lugares, todos os ambientes cômodos que forem aspergidos por esta água, concedem, Senhor, que possam viver o Natal de modo santo, na alegria do nascimento do Salvador e na sadia confraternização das famílias. Abençoai, Senhor, a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Faça depois a expressão aí da sua casa com a água abençoada. Um grande abraço para você. Fico por aqui. Fique no colo da mãe. Amanhã, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.